E aí a hora galera sejam bem-vindos hora uma parte aí 4 acho que é parte 4 a hora e pode vai bugar será e vai E aí Apenas uma amostra do que está por vir em breve Dublin será o pilar do comércio mais um ano vida longa e um reinado próspero meu Deus a sua lealdade e honra você deve ser ele você tem um me gratidão de suas ações altruístas dentro da sua coroação Senhor parece que os meus inimigos vocês já vão acabar com o meu reinado antes de me ensinar o que eles têm que fazer uma velha história entre o seu inimigo do sul e do borde mas serei eu a escolher vai a guerra o grande rei deve ter controle da sua terra e eu vou uma guerra fora necessária para isso deve estar preparado o comércio de Dublin tem muito a oferecer e muito guerreiros fortes prontos para lutar ao seu lado incluindo Avan eu valorizo o seu desejo de fortalecer o arco da política e por mais que eu esteja precisando de arco o louco o que é que é que vem parece que durante a coroação um grupo de daneses de Dublin saqueou o monastery um texto cristal foi gravado o livro do céu não me entenda mal seu apoio seria de grande azu mas essa capricho iria me prejudicar ao invés de ajudar O livro parece ser importante. É inscrito por monstros do monastro de Lona, um dos anos 80 anos, após a chegada da igreja de Dianópolis. Devido com o propósito de preservar até o estranho quanto o estranho, hoje é o síndrome de perseverança. Se eu conseguir recuperar o livro e unir os saqueadores, você cederia um lugar a parede de sua corte? Eu me comentei. Você sabe onde esses venezos estão? Um pântano entrou ao norte daqui. Vem, você. A responsabilidade é minha. Fiquem aqui. Eu cuidarei disso. Não queriam nem saber, boi. Opinão do primo. Então, é... Porque a gente roubou o monastério, né? Ele estava falando de mim. Então, tem umas cartas aí. Achei que ele estava falando sobre a gente. Mas, não foi estar safe. Porque já já eu mesmo vou roubar o teu monastério. Ai, ai. Bom, vamos lá. Deixa eu pegar um tesourinho aqui. Que bobeira. Já que estamos aqui mesmo. Deixa eu trocar, senão vai dar áudio duplicada. E ligar de novo. A paradinha ali. Cadê? Ah, cadê esse... Tesourinho. E aí, cês? Quê que foi? A chave da igreja Olha esse baú Olha isso Olha isso Nossa que cego estava aqui A minha frente O que é esse branquinho que eu não lembro? Não lembro o que era um papelzinho que voa Tinha esse no Black Flag Odiava Odiava porque Muito difícil, cara Muito difícil Vamos embora então Onde é o negócio da missão? É o lugar lá que eu destruí Eu estava lá Há pouco tempo Eu estou aqui Tinha bastante gente Tinha bastante gente mesmo Tinha bastante gente Eu estou aqui Eu estou aqui Tinha bastante gente Aqui Aqui Ah é o Thorstein Maldito Maldito E aí Tinha bastante gente Tinha bastante gente Tinha bastante gente E aí E aí É o melhor Não sei porque está dando problema assim. Não sei porque está dando problema assim. Então não era só aqui mesmo. Fiz a... Ia ter feito a limpa aquela hora. Para um objetivo menor. Não sei. 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 O que é isso? 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 E aí E aí E aí vou sincronizar para a gente ganhar o teleporte aqui para cima né para a gente ver agora eu quero ver o que é isso não é uma maldição dá para ver nada ah tá é porque aí eu liberei o caminho para o outro lado provavelmente é isso mesmo eu explodir lá eu abri aqui oi 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 Eles são pagãos. Com todo o esforço. Ouviu isso, Bart? Você salva a vida deles, protege a vida deles e ainda tratava como medo. E apenas que a vida planta é possível fazer funções. Só isso. Estou ciente de todas elas, Bart. Eu falei mais do que ele. Vou me retirar. Por favor, senhor. Perdoe a minha última missão. Não se preocupe. Fico feliz em ver o livro de Paulo em Boas Mães. Ele é peculiar. Eu curto a base. A história me diz que eu tenho razão de ficar a lá. O que tem é a relatar. Eu dei um jeito no livro, meu irmão. Você não terá mais nenhum problema. Então voltemos nossa atenção para o problema testemunho. O úster está usando seu poder para influenciar o homem. Uma aliança que deve ser extinta antes do ano. Para isso precisamos do apoio dos outros países. Vale, senhora. Ela guiará você. Eu vou voltar a ver para reunir o homem de recursos para a mãe. Serão bem. Quando ganharmos força, nos reuniremos em nosso fim para atrasar. Outro, né? Outro, né? O livro estava na posse de um grupo estranho. Eles o compraram de Costa. O traço ao bom falso. O meu filho foi mais esperto. Anime-se, Padre. Conseguimos cair na graça. O que eu terei melhor quando o flã confiar em mim? Sem sombra de mim. Voltarei para a Dublin. Olhe confiar. Precisamos da graça dos outros reis rapidamente. O cara está ali dentro já. Aleluia! Aleluia! Que bom! Que bom entre o fã e o pai de acertarmos as diferenças. Que bom entre o fã e o pai de acertarmos as diferenças. Acertarmos. É. O quanto do seu charme sentiu para mim para fazer essa? Só mostrei ao grande e ao enorme do fã. Foi mais. Eu disse certamente da pessoa. Acho que foi um do seu. E ele foi um do fã. Um. 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 Vamos pôr uma pinha de. Um. 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 E aí. E aqui havia a tática dos mapas igual Usando o jogo normal lá Onde está? Não sair aqui é uma sacanagem Beleza então Vamos ver o que temos Parece que liberou mais de uma missão no caso Ah é no pombal que eu vou escolher Pombal Corneciais são entre os pães Corneciais são deixados os pombais Vamos ver então Recebam materiais de postos comerciais E recursos irlandeses ajudando os reis da Irlanda As ordens reais podem ser catoradas nos pombais Súplicas régeas são objetivos opcionais Solicitados pelos reis Conclusos para obter o dobro De recompensas por objetivo Ah entendi É pouco hein Parece pouco mesmo hein Eu posso fazer todas? Posso pegar todas? Beleza Beleza Ah tá isso aqui rapidão Vamos fazer Vamos fazer Vamos fazer É Ó aqui é um Aqui é outro E o terceiro tá aqui Não sofra dano Ah Limpe o acampamento e não sofra dano Hum Vamos tentar né Vamos tentar os pombais aqui liberados Acho que vir daqui é mais rápido né Bora Limpar isso aí Limpar isso aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu não posso sofrer dela. 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 Vamos ver onde isso vai dar. Eu não posso sofrer dela. Vamos lá. Eu não posso sofrer dela. 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 Você tá brincando que não dá só por causa do... Eu vou ter que ir lá... Caraca... Nada a vir, hein? Eu vou ter que subir lá... Ah, concluiu. Achei que eu não ia concluir até que eu fizesse todas, cara. Me assustei. Me assustei. Falei, pô, nada a ver, né? Falei, pô, nada a ver. Falei, pô. Falei, po... Falei, pô. Gente, o óleo não está marcado, você viu? Falei, falei uai. Por quê? O que é isso? 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 Eu vou tentar fazer 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 Tá bom Bom, tá Eu vou tentar fazer 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 Amém. Tá. Beleza. Vamos pegar aquela... Opala. Olha onde é que está. Obrigado. Vamos falar com ela primeiro? Deixa eu ajeitar o som. Vamos falar com ela. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos apoiar o vaso. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gosta Basicamente eu tô ganhando Dois só né Então eu tô ganhando Três de lã Dois de lã E um de livro né Olha que droga hein Vou precisar pegar esse aqui Vamos finalizar esse aqui ó Deixar ele 100% E o outro 100% Com os itens que a gente conseguiu Agora Doideira hein Aqui A galera vai construindo coisa Com o tempo mesmo Sei que era zoeirinha Achei que ia ser um Bloco de cada coisa Esse aqui tá 100% né Vou tentar dar o up nesse aqui agora Do que 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 dá pra ser feito Mais um M é o que? Mais um por minuto? Será? Cada minutinho ganha um Coracinho Deu um pouco Deu um pouco Deu muito Pronto Hoje é menos de operar Aqui pra zerar Nossa Eles podiam ter dado uma Caprichadinha melhor Por nada não Aí ó O meu Comercial Penso que eu tenho Vamos ver se dá pra trocar Por alguma coisa já Mas é porque tem aqueles Itens de luxo né E esses eu não tenho ainda Então Sei lá Deu um pouco Ah não é que não Aqui Agora parece que é por Bom não sei se é por minuto não Mas ele dá bastante Mas eu tenho bastante ainda Tem bastante coisa Ah dá para eu aumentar O posto comercial Aumentar a reputação Tem a bota O manto Vamos fazer isso aqui para pegar o manto Esse aqui da adaga Não é urgente Dá a bota assim Esse aqui eu vou recuperar de novo rápido Inclusive esse que são só tecido Está bem de boa Esse aqui é só tecido Você pode pôr todos já Porque tecido vai dar muito Vamos ver Acho que dá para conseguir tudo já Não dá não A adaga não tem muito interesse Na real Vou pegar tudo já Ah não Quase Quase tudo Beleza Nossa senhora Espirrar um milhão de vezes É bom galera Vou encerrar por aqui então Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Se inscrevam no canal Até a próxima Tchau 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 Tchau